Olá, bom dia. Quarta-feira, 3 de maio. Repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. A balança comercial brasileira fechou o mês de abril com o melhor resultado desde o início da série histórica do governo, que começou em 1989. O saldo positivo foi de quase 7 bilhões de dólares. Com esse recorde, o governo elevou para 55 bilhões de dólares a expectativa de saldo positivo da balança comercial para este ano. O Brasil exportou mais do que importou em abril. No total, foram mais de 17 bilhões de dólares em exportações contra 10 bilhões em importações. Com isso, o saldo positivo fechou em 6,96 bilhões de dólares. De janeiro a abril deste ano, o superávit chega a mais de 21 bilhões de dólares. O valor também é o maior da história para o período. A estimativa do Ministério é que nós tenhamos em 2017 um resultado, um superávit superior ao de 2016, que deve superar o valor de 55 bilhões de dólares. O desempenho positivo das exportações brasileiras nos primeiros quatro meses do ano foi puxado por produtos como soja em grãos, minério de ferro e petróleo bruto. E as importações mostram que o país está retomando o crescimento. O perfil das importações sinaliza um reaquecimento da economia, dada essa natureza principal de importação de insumos e bens intermediários. E aí os principais setores em que isso acontece são insumos para o setor agrícola, fertilizantes e adubos, insumos para a indústria química e insumos eletroeletrônicos. E vamos agora até o Palácio Planalto, que hoje acompanha a votação da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Quem está lá é a repórter Thaísa Dias, que traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Thaísa. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Os deputados encerraram a fase de discussões na Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência já na madrugada de hoje. Está prevista para as 10h30 a reunião em que eles devem votar o parecer do relator, o deputado Arthur Maia, que propôs mudanças nas regras para a aposentadoria em relação ao projeto enviado pelo governo. Para ser aprovado, esse relatório vai precisar de pelo menos 19 dos 37 votos do colegiado. O texto do relator propõe uma idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, para quem vai se aposentar pelo INSS, além de exigir também pelo menos 25 anos de contribuição. O texto ainda propõe uma regra de transição para quem já está no mercado de trabalho. Depois da Comissão Especial, esse texto segue para o plenário da Câmara dos Deputados. E por se tratar de um projeto que altera a Constituição, vai precisar de pelo menos 308 votos em dois turnos de votação. Para o governo, a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para a retomada da economia brasileira. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reuniões previstas para a tarde. Às 4h, ele recebe o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, e às 4h30 tem reunião com o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e a deputada do Rio de Janeiro, Cristiane Brasil. Leandro, é com você. Tá ok, Thaís. Obrigado pelas suas informações. Falar agora sobre as estradas durante o feriado. O número de acidentes nas estradas federais durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho reduziu 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre sexta e segunda-feira, foram 1.025 acidentes em todo o país. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, 77 pessoas morreram, uma redução de 7% no número de mortes. E durante o mês de maio, o Ministério das Cidades participa da campanha internacional Maio Amarelo. A intenção é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Estamos aqui em frente à Catedral de Brasília, um dos principais cartões postais da capital federal, que hoje recebe uma luz especial. Não apenas a Catedral, mas toda a esplanada dos ministérios, ficará assim durante todo o mês de maio, em alusão ao Maio Amarelo, uma campanha de conscientização sobre os riscos de acidente de trânsito. Para se ter uma ideia, em todo o mundo, mais de 3 mil pessoas são vítimas diariamente de acidentes de trânsito. O Maio Amarelo, muito mais do que vermos os monumentos de amarelo, vermos as pessoas usando peças amarelas, este é o momento para fazermos com que cada um de nós da sociedade pare de aceitar com normalidade a violência no trânsito. E este ano, nós temos o que é o tema da Campanha Nacional de Educação para o Trânsito, que é a minha escolha faz a diferença no trânsito. Então, para cada um que hoje está atento à questão do trânsito, vendo sobre a importância de nós estarmos focando a nossa atenção em reduzir essa acidentalidade, lembrem-se sempre que a minha escolha faz a diferença no trânsito. E já estão valendo as novas regras para o uso de aeronaves não tripuladas, conhecidas como drones. O regulamento especial foi aprovado nesta terça-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e publicado hoje no Diário Oficial da União. A ANAC dividiu as aeronaves não tripuladas em aeromodelos, drones recreativos, comerciais, corporativos ou experimentais. A partir de agora, os drones com mais de 250 gramas só poderão voar a uma distância mínima de 30 metros horizontais de onde estiverem pessoas. O cadastro dos drones é obrigatório, dependendo do tipo de aeronave. Segundo a ANAC, essas normas vão preservar a segurança das pessoas. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho